Aos sentidos Cada vez que pudesse encerrar Percebem que todos custam mais poderão Pois naquilo que procuramos Não há solução Não há solução É só Jesus A paz real eu pude encontrar O seu amor pude experimentar Entrei a Cristo E a vida é perna Vou gozar Posso ver Que você não É perna É perna É perna Os caminhos Que não Trazem solução Não há solução Não há solução É perna Vem Vem a Jesus Cristo E a vida é perna Vai gozar Em Vem 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 Mão, as de como.